Flamengo e Picos fecharam a segunda rodada da Copa Piauí. O Flamengo começou o jogo dando trabalho ao goleiro Carlos Henrique. Já a sociedade esportiva de Picos procurava pressionar o Flamengo nos contra-ataques. Mas foi numa cobrança de falta que Picos abriu o placar com Chicão fazendo um golaço. Depois do gol, o Flamengo foi atrás do gol de empate. Mas parava nas belas defesas do goleiro Carlos Henrique. Com o segundo tempo de bola rolando, o time rubro-negro voltou com muita pressão ao time do Zangão do Piauí. Depois do terceiro escanteio cobrado, Fabinho faz um golaço de cuca legal. O Flamengo vem na pressão com o Fabinho que arranca do meio campo. É parado com falta dentro da área. Pênalti que Rafael Freitas bate e faz o segundo gol do Flamengo. Com o placar final de 2x1 para o Flamengo, a sociedade esportiva de Picos conhece a sua quinta derrota e a sua desclassificação. Infelizmente, por infelicidade do nosso árbitro hoje, estava bem na partida. Você sabe, um erro é fatal. Infelizmente ele errou dando um pênalti que não existe. Até os próprios jogadores do time dele disseram que para ele não foi pênalti. Fazer o que, né? Paciência. Agora é trabalhar, tentar pelo menos na última partida conseguir uma vitória, para a gente sair de cabeça erguida. Já o Flamengo, mais um desafio foi vencido. Agora é focar o Piauí no próximo domingo. Se o time rubro-negro vencer, é campeão antecipado da Copa Piauí. Logicamente que o Piauí hoje é o favorito porque ele tem um crescimento muito grande. A partir da terceira rodada da fase passada contra nós, jogou muito bem. Jogou os outros dois jogos muito bem. Estão motivados e vai ser muito duro. Então nós temos todo o respeito, vamos trabalhar muito durante a semana para tentar neutralizar as qualidades que eles têm e fazer com que as nossas qualidades possam aparecer de uma forma diferente do que apareceu no primeiro jogo contra eles.